Eu estou aqui com o professor Raoni, ele é uma pessoa que dedica a sua vida a buscar um mundo sustentável. Estamos aqui na Copa em Glasgow e eu queria pedir a opinião dele, assim, rapidinho, né? Do que ele espera dessa Copa e das Copas, como eu estou chamando? É, acredito que essa Copa vai ser, finalmente, a definição do mercado de carbono, né? A tendência é que o Brasil flexibilize alguma das suas posições, porque, tecnicamente, a posição do Brasil acaba indicando na direção de uma dupla contagem, né? E isso não é aceitado pela maior parte dos países. Agora, o que eu entendo é que, nesse momento, a estratégia de negociação é transformar esse bloqueio em algo que aí é justo, que o Brasil está pedindo, que é mais financiamento para os países em desenvolvimento, para a transição energética, para a conservação ambiental. Então, agora, o X da questão vai ser como é que isso vai se desenrolar. E me fala um pouquinho também, eu sei que você é um estudioso, pessoa da academia, e muito respeitado também. Como é que você vê o papel do Brasil no trato com suas florestas, para a gente evitar que a temperatura do planeta passe nesse 1,5 grau, que seria uma taxa? Olha, um elemento importante é que a Amazônia, que acaba sendo o foco muito nesses debates, tem um papel muito importante enquanto grande reservatório de carbono. Apesar de que, anualmente, o Brasil emite cerca de 3%, dependendo do ano, 4% das emissões globais. Então, mesmo que o Brasil pare com tudo, pare de emitir, as emissões vão continuar globalmente, e as mudanças climáticas vão acontecer. Só que, a conservação florestal, ela é essencialmente necessária para nos proteger dos impactos das mudanças climáticas. Sequestrar também, temos que ter um benefício nesse sentido, por quê? Pensar na nossa agricultura, provisão de água e hidrelétricos. Com mudança climática, nós já estamos com um problema sério. Com mudança climática e desmatamento, realmente, nós estamos falando aí de uma parte muito substancial da nossa agricultura tornar-se inviável economicamente. Então, de certa forma, para nós, é, antes de tudo, uma ação local e, em segundo lugar, uma ação global. Você vê que o professor Naoni aponta o caminho, não só identifica o problema, mas aponta o caminho. O que falta mesmo são políticas públicas. Por isso esse papel do IRI, do IRIECO, é tão importante. Obrigado. Obrigado.